Olá, meus amigos e minhas amigas, como é que vocês estão, meus amores? Eu sou a Priscila do canal Priscila Liste, que eu tô trazendo pra vocês a tiragem pra gente saber como é que ele ou ela vai agir essa semana com você. Então, se você quer saber disso, fica comigo que esse vídeo é pra você. Antes, meus amores, de iniciar as nossas tiragens, eu gostaria de fazer aquele convitinho especial pra vocês, pra vocês me seguirem nas minhas redes sociais, se inscreverem no canal, acionarem o sininho pra não perder nenhuma notificação de live ou o vídeo que é postado ou iniciado. Tem live de terça e quinta-feira de perguntas ao Baralho Cigano gratuito, né? E já considera, por favor, deixar aqui o seu like logo no comecinho do vídeo para auxiliar no impulsionamento do vídeo e também no crescimento do canal. Então, meus amores, sem mais ânguas, porque eu não quero que saia um vídeo muito grande. Eu sei que toda vez que eu falo assim, ah, eu não quero um vídeo muito grande, o que acontece? O vídeo fica imenso. Mas hoje eu tô com foco, eu tô com objetivo, eu não quero fazer um vídeo muito grande. Então, bora lá ver como é que vai estar essa semana aí pra vocês no amor, né? Vamos ver como é que ele ou ela vai agir com vocês essa semana, assim, se vai estar aí presente, se não vai, qual é a ação dela ou dele. Então, vamos ver. Primeiramente, escolhendo a primeira pedrinha, o quartzo rosa, ou a pedra pirita, ou a calcita laranja. Meus amores, faça a sua escolha com calma, com tranquilidade, tá? Respira, se conecta com a sua intuição, tá? Se houver necessidade, pausa o vídeo, tá bom? Enquanto isso, eu já vou iniciar aqui, tá? Vou embaralhar primeiramente, né? Pra pegar a energia de vocês, primeiramente, pedindo licença, espiritualidade de cada um de vocês, independente da pedrinha que vocês escolham, que eu possa transmitir uma mensagem positiva, de acalento e de orientação também, né? Que a gente possa aí levar mais tranquilidade. Uma palavra aí pra vocês, né? Vamos lá. Muito bem. Vou iniciar aqui com o quartzo rosa. Vou botar mais pra cá. Aqui. E vamos lá, meus amores. Lá. Nossa senhora, peraí que o olho tá coçando. Pera só um minutinho. Vou dar um lá. Primeiramente, vamos pegar os sentimentos dele ou dela por vocês esta semana. Os sentimentos dele ou dela por vocês esta semana. Vamos lá. Deixa eu jogar o notebook pra trás. Tirar isso aqui. Com. Sentimentos. Os peixes. O trevo. O urso. O urso. A âncora. E os livros. Vamos para os pensamentos. Ah, tá com dúvida, hein? As nuvens. A carta. Tá com dúvida sem ter contato. A árvore. A foice. Eita. E o chicote. Talvez alguns de vocês tenham aí brigado no final de semana, hein? E vamos ver quais são as ações dele, né? Olha o dela. A casa. Os caminhos. As flores. O cavaleiro. E os pássaros. Ok. Então, vamos lá, meus amores. Primeiro, né? Vamos aqui pegar a parte dos pensamentos dele. Dos sentimentos dele ou dela, né? E aqui, meus amores, eu vejo, né? Que a primeira energia que veio abrindo o jogo veio a energia dos peixes, né? Me mostrando aí que sim, tem muito sentimento, tem coisas ainda aí pra acontecer. Só que a segunda cartinha que me veio, né? Veio a carta do trevo de três, do trevo de três flores, que me mostra essa pessoa meio ressentida com você. De repente, alguma coisa que foi feita. Eu vejo que alguns de vocês sentiram um ciúme muito grande dessa pessoa nesse final de semana, tá? Por que eu falo nesse final de semana, meus amores? Porque nós estamos hoje numa segunda-feira, né? Então, a gente fala aí dos pensamentos de final de semana, porque estamos vindo, né? Aqui nessa crescente da semana, né? Já iniciando. Então, alguns de vocês, de repente, fizeram algo, né? Ou essa pessoa, né? Imaginou alguma coisa aí que ficou com ciúme, tá? Se sentiu desestabilizado, se sentiu completamente colocado aí pra fora do negócio, né? É aquela coisa, às vezes, a pessoa lá tá muito com ciúme, né? E ela não se sentiu valorizada, né? Então, ela tá com o sentimento, tipo, machucado. Essa pessoa está machucada hoje com os sentimentos dela, né? Eu vejo essa pessoa vindo nessa do sentimento do ego ferido, né? Desestabilizado, buscando uma estabilização, tá? Então, eu vejo que essa pessoa tá machucada, né? Esses sentimentos aqui dela são bem de machucado mesmo. Você só sabe, tipo, tá doendo, doeu, né? Aquela coisa, tipo, de repente, era algo muito que ela não conseguia suportar, né? Então, essa situação deu uma mexidinha na cabeça dela, tá? E aí, os pensamentos dele, né? Ou dela, foi aquilo que eu falei, né? Ela tava muito... Essa pessoa tá com muita dúvida, né? Se ela entra em contato com vocês, né? Porque ela tá com medo, ou ele tá com medo de entrar em contato com vocês E saiu uma briga. E dessa briga, vira o rompimento da relação. Entende? Ó, carta da foice cortando o chicote, né? É como se, tipo, vou brigar e pode vir aí ter um corte referente, né? E eu não quero, né? Eu quero solidificar. Eu quero que essa energia, ela fique mais forte, né? A carta central, a carta da árvore, né? Mostrando, de repente, até mesmo uma teimosia, né? Da pessoa meio travada, meio, né? Tipo, de querer segurar a situação, não querer resolver, né? E assim, né? Querendo ou não, pela energia que começou, né? Que veio a carta das nubes e mostra que, assim, é a melhor coisa. Porque, às vezes, ela mesma pode enfiar os pés pelas mãos e acabar tomando uma atitude errada, né? Por quê? Porque ela tá com pensamento. Se eu chegar lá e a pessoa querer, sabe? Tipo, retrucar, fazer acontecer. Eu não vou ficar quieta. Eu vou logo, tipo, brigar, sabe? E acabou. Então, eu vejo que também tem outra situação aqui, meus amores, que pode ser o quê? O pensamento de fazer alguns cortes. Essa pessoa tá muito... Esse chicote, né? Ele me mostra muito, tipo, uma pessoa com um pensamento muito fixo e, de repente, interminar. Então, de repente, essa situação já esteja na cabeça dela, só que ela tá com medo. Por quê? Porque alguns de vocês têm um relacionamento, tipo... Aqui eu não me venho relacionamento, tipo, de dias. Vem relacionamento, tipo, grande. Entende? Então, às vezes, a pessoa tá pensando assim, meu, por conta de uma bobeira dessa, eu vou chegar lá e vou... Sabe? Então, é melhor eu esperar as coisas acontecerem, esperar a fumaça baixar pra que eu possa conversar com mais claridade, com mais tranquilidade, né? Sem tantas dúvidas da minha cabeça, tá? Então, nesse pensamento hoje, né? Que essa pessoa tá vibrando, ela tá vibrando muito no pensamento, né? Tipo, na dúvida se ela entra em contato com você ou não. Por quê? Porque ela tá vindo naquela pegada, meus amores, de tá, tipo... Sabe? Bem... Bem raivosa, tipo, o ponto de pegar e mandar tudo pra casa do lá, lá, lá. Entendeu? Então, eu vejo aqui que é uma pessoa que tá vindo... Que tá vindo, né? Então, pelo jeito, ela talvez aí só tá com esses pensamentos aí, então... Não procura também, né? Tipo, deixa a pessoa com os pensamentos dela lá quietinha. Às vezes, quando a gente acaba, de certa maneira, querendo arrumar alguma coisa, a gente pode acabar atrapalhando, tá? E as ações dessa pessoa, meu amor? Meus amores, eu vejo aqui, ó. Ela tá esperando o momento dela se estabilizar, tá? Ela tá vendo os melhores momentos, tipo, dela chegar, tá no caminho dela, ela vai te procurar, tá? Tem sentimento, tá? Tem muito sentimento. Então, assim, eu vejo que mais pro final da semana, tá? Mais pro final da semana, ela vai entrar em contato com você, tá? E vocês vão conversar, tá? Carta que finalizou aqui, que vem a carta do... Vamos lá, as duas, né? A carta do cavaleiro, juntamente com a carta dos pássaros, né? Que mostra aí comunicação, né? A pessoa indo até você conversar, tá? A única coisa que a gente tem que tomar cuidado aqui, meus amores, é que a energia do pássaro, querendo ou não, ela também tem aquela energia de... Sabe? De brigar. Então, cuidado pra vocês, de repente, não arrumarem nenhuma briga desnecessária, tá? Que aí, tipo, pra vocês não é interessante isso, neste momento, tá? Mas eu vejo que ela tá vendo as melhores formas de chegar a conversar com vocês, de estabilizar as coisas, né? De chegar, colocar pontos, pininhos, ele tá buscando aqui, né? Se reconectar com ele, né? Se estruturar. Tá tentando, né? Aqui, ó. Carta da casa, juntamente com a carta dos caminhos, né? Dele ou dela tentando aí achar, né? De novo, um ponto de equilíbrio, um ponto de conforto nele pra poder tomar as ações que ele acha que ele tem que tomar, tá? Aí eu vejo aqui, meus amores, aprofundamento na relação, né? De repente, vocês aí se aprofundando mais, conversando, né? De repente, tirando essas caraminholinhas da cabeça, né? Tem aqui, né? Algumas estabilizações, algumas coisas, algumas coisas no caminho de vocês que desestabilizam de certa forma, né? Mas não é nada muito ruim, são desafios que têm que ser superados, né? Então, aqui eu vejo vocês indo de encontro com a superação deste problema, tá? É, a pessoa aqui é o tanto como ciumenta, né? Eu vejo aqui uma pessoa muito... Essa pessoa, ela gosta muito de vocês, é muito possessiva, né? Então, ela age com vocês como uma posse, né? Eu vejo assim, esse... Aqui, ó, coisa boa. Essa pessoa aí, se colocando no equilíbrio, né? Você se equilibrando, você se fortalecendo, achando o caminho, né? Para isso, vocês dois. A valorização, né? Você se sentindo mais queridos. E essa pessoa também, né? Colocando essa valorização ao ponto. Ó, o que eu falei, a dúvida da briga. Ela não quer brigar, essa pessoa não quer brigar com vocês. Então, ela vai fazer o possível e o impossível para manter uma distância segura para ela não brigar com vocês, tá? Ó. Porque se ela chegar, ela vai acabar com vocês. Ela vai fazer o corte. Então, aqui está cortando a comunicação, tá? Mas tem amor, tem estabilidade, né? É aquela coisa, meus amores. Foi o que eu falei. Aqui tem uma energia muito grande de relacionamentos que não estão pouco tempo. São relacionamentos que estão, tipo, vai, como colocar um ano, dois, né? Não é coisa de meses. Não é um ou dois meses, tá? Então, é aquela coisa. Tem que ter paciência. Tem que saber que tem... Para que as coisas, né? Elas findem, né? Que as coisas, elas andem. Muitas das vezes, a gente tem que ter certeza de que a nossa raiz e os nossos galhos, eles estão intactos, né? Porque não é qualquer coisa que vai pegar, vai desestabilizar vocês, tá bom? E vamos puxar aqui uma cartinha de Ganesha para vocês, meus amores. Vamos aqui. Um aconselhamento de Ganesha para a relação de vocês. E, ó. Para aí, hein? Chegou. Chegou com os pensamentos derrotistas. Pelo amor de Deus. Tá aqui, ó. Ganesha trazendo pensamentos positivos, meus amores. É o momento de vocês colocarem os pensamentos positivos a toda a prova aí. Sabe, tipo, ai, não tá falando comigo, não me ama mais, vai terminar, vai acabar, não sei o quê. Hã? Não atrai isso para vocês, não. Pelo amor de Deus. Pior coisa na vida é isso. Tá bom, meus amores? Se você gostou da tiragem, não esqueça de deixar seu like. E se você quer fazer, de repente, essa tiragem com a sua energia, acessa o www.priscilaholistica.com. Tá bom? Então, bora aqui para a Pedrinha Pirita. E bora, bora, que bora, que bora. Vamos ver como é que tá ele ou ela. Essa semana, para vocês escolheram a Pedrinha Pirita, meus amores. Como ele está? Ele ou ela estão em relação ao nosso consulente que escolheu a Pedrinha Pirita. Baralho. Meu cigano e minha cigana. Opa, tchau. Uh, segredo. Abre. Cliquei aqui nas coisas do telefone. Vamos lá? Primeiramente, os pensamentos. A carta. Os sentimentos, perdão, sentimentos. Carta-chave. Os lírios. A foice. E a cegonha. Ok? Os pensamentos. A árvore. A cruz. A dama. A âncora. E o sol. Tá. E as ações. Os caminhos. A cobra. Nossa, a flor veio na mesma ponta. No mesmo lugarzinho. O cavaleiro também veio na mesma ponta. Olha que interessante. E o homem. Muito bem. Vamos lá, meus amores. Os sentimentos da pessoa, né? Eu vejo que essa pessoa, ela quer conversar com você, tá? Ela quer tomar novas... Ela quer tomar uma nova postura com vocês, tá? Eu vejo aqui que tem... Ela tem a vontade de tomar uma nova postura com vocês. De abrir novas portas, né? De mostrar o quanto que ela te ama, o quanto ela te gosta, né? O quanto esse sentimento tá crescendo, tá? Só que essa pessoa, ela tá com uma dificuldade do caramba de transformar isso na verdade, tá? Por quê? Porque, de certa maneira, essa pessoa ainda vê alguns problemas no meio do percurso, né? Principalmente quando ela vê que, de repente, ela não tem um tempo hábil pra isso ainda, tá? Então, aquela coisa, né? O sentimento dela, hoje, ela quer falar com você. Ela quer buscar novas possibilidades com vocês, né? Isso tá muito escrito aqui pra mim, nítido, como... Tipo, claro, como água, tá? Essa pessoa, ela quer... Tentar novas possibilidades com você. Ela quer mostrar o quanto ela tá gostando de você. O quanto essa relação tá vindo aí, transformando a vida dela, né? Só que ela ainda tem aí algumas coisas que ela precisa transformar e certas coisas que deixam ela com medo. Mas, gente, a carta que finalizou aqui... Foi a carta da cegonha, né? Que me mostra... Opa, é que a luz pegou, né? Que me mostra o quê, meus amores? Essa pessoa com muita vontade de viver coisas com você, né? Aquele sentimento, tipo... Aqui tem muito cara de pessoas que estão se conhecendo, né? Então, essa pessoa tá vindo nessa coisa, tipo, de querer, de conhecer, né? De querer vivenciar, de querer gerar novas possibilidades com vocês. Então, o sentimento dessa pessoa, nessa semana, vai ser de se comunicar com você, de abrir novas portas, de se declarar, né? E fazer grandes transformações, gerando novas possibilidades. Mesmo ela meio que travada, né? A carta da foice aqui, né? Colocando ela, fazendo esse trave, né? Dela aí, com esse entrave. Então, eu vejo essa pessoa correndo, né? Em torno de você, querendo fazer transformações. De repente, são pessoas que já se machucaram bastante em relacionamentos. E agora, elas estão aí se dando novamente a oportunidade de tentar coisas novas com vocês, tá? Os pensamentos dessa pessoa, meus amores, é assim, eu vejo que é uma pessoa, tá? Que quer ir com calma, tá? Ela, da mesma maneira com que ela quer conversar, ela quer fazer as coisas, ela tá vindo com calma, tá? Ela tá vindo com calma porque é uma pessoa, como eu já falei, que sofreu bastante, tá? Tem os sentimentos aí, mais ou menos, tipo, achucados, né? Então, é uma pessoa que eu vejo que não vai se jogar por inteiro, tá? Ela vai devagarinho, foi o que eu falei, ela vai abrindo portinhas para você, para mostrar o que ela sente. Mas ela vai vindo muito devagarinho. Então, não espere que essa pessoa vai vir, tipo, blá, 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 blá. Se vocês estão nessa pegada, vocês vão assustar essa pessoa aqui. Vai assustar, tá? Por quê? Porque, ó, depois da dama, vem a âncora com o sol, né? Que a pessoa, tipo, ela tá bem equilibrada sabendo o que ela quer. Não é uma pessoa que, tipo, tá morgando no mundo, não. Essa pessoa, ela sabe justamente o que ela quer. A carta do sol me mostra a pessoa aqui. Tem tudo muito claro na mente dela. O momento que ela tem que agir, o momento que ela tem que fazer. Então, ela vai vindo aí, ó, nessa levadinha mais... Eu tô ouvindo, eu tô conhecendo, eu tô curtindo, tá gostoso, tá? Tem sentimento, porque a carta da dama mostra o sentimento. Mas ela tá equilibrada... Ele ou ela estão equilibrada. Eles estão sabendo a que ponto eles têm que chegar aí, tá? Então, toma cuidado se vocês vão vir aí na... Né? Porque pode assustar, tá? Então, os pensamentos dele, tipo, é... Meu, vamos na calma, vamos na manhinha, sem correr, sem nada, porque senão a gente pode aí vir aí um a se machucar, um machucar o outro e não é a intenção, né? Tem que tá todo mundo curtindo, tem que tá tudo muito gostoso pra ambas as partes, né? Então, é esse o pensamento desta pessoa, tá? As ações dele, meus amores... As ações deles é dele essa semana que tá vindo, né? Uma pessoa que quer, certamente ele quer te encontrar, né? Carta dos Caminhos, né? Ele quer te ver. Só que ele é danadinho, né? Ele quer te ver porque ele tá com pensamentos, né? Com você, né? Que é a cartinha da cobra, a gente não tem como a gente não pegar e virar e falar, né? Tá com pensamentos aí de dar uma sacudida na roseira, né? Então, é uma pessoa que quer fazer uma surpresa pra você, tá? Então, ele vai fazer uma surpresa, ele vai te mostrar aí, né? Mas é uma pessoa muito determinada, né? Vamos sair, vamos sair sim, senhora. Essas semanas eu vejo encontro aí, né? Vocês vão sair aí pra namorar, pra se conhecer. Ele vai fazer surpresa pra vocês, né? Mas a intenção dele aí, meus amores, já falei, tá? Vocês podem até depois deixar aqui nos comentários pra mim que eu não tô errada, tá? A intenção dele, provavelmente, é te levar pra um lugar pra fazer alguma outra coisinha, tá? Fazer uma surpresa gostosa pra vocês, mas ele tá com outros pensamentos, tá? Gente, é aquela coisa, né? Existem... É aquela coisa, né? Faz parte do relacionamento, querendo ou não, né? Faz uma partinha aí. Então, a pessoa certamente se sente muito atraída por você, né? E a ação dela é querer, né? Se aprofundar nisso, né? Então, ó. Eu vejo ele indo te fazer um convite, tá? Ou ela indo te fazer um convite, tá? Abrindo novas portas nos caminhos de vocês, tá? Trazendo surpresas que irão mexer bastante o coração, irão aí te acalentar e, principalmente, te darão uma segurança, tá? Vejo o corte, né? Provavelmente, alguns de vocês não vão conseguir. Ele não vai conseguir o que ele quer nessa semana, então, vai ficar chupando o dedo, tá? Porque tem o corte aqui, né? E apesar que são duas cartas de transformação, né, meus amores? A gente tá falando aqui só da parte, né? Mas é que são duas cartas de transformação, tá? Então, é uma transformação tanto pra parte de vocês como pra parte dessa pessoa que vocês estão pensando aí, tá? Caminhos abertos aí pra gerar novas possibilidades de encontro, meus amores. Como é uma tiragem geral, tá? Adapte as informações pra realidade de vocês. Mas, de repente, né, pode ser que aconteça, tá? Então, meus amores, cuidado, tá? Porque tem nos caminhos de vocês aqui a carta da cegonha. A gente não pode tirar a cegonha do simbolismo dela, né? Que é o quê? É uma fertilidade. Então, fiquem espertos, tá bom? Vejo uma clarificação nos caminhos de vocês. Vejo muita saúde. Vejo vocês aí muito vigorosos, né? Muito aí curtindo esse final de semana. Curtindo a vida, né? Curtindo os próximos dias. Curtindo essa semana, tá? E assim, meus amores, tenham paciência, tá? Pra vocês alcançarem o que vocês querem. Às vezes a gente precisa de tempo pra gente poder clarear todas as nossas visões, né? E aqui eu vejo, né, a carta da âncora juntamente com a carta da cruz, né? Você daí uma estabilidade nos sofrimentos. Esse sofrimento acabando, né? As coisas chegando ao fim, findando. Mas as coisas, é... É uma energia que, tipo, não tá parada, tá? Mas também não tá estagnada, né? Porque a carta da cruz, querendo ou não, é uma carta também que movimenta, né? É o carta de ciclo, né? Então, eu vejo as coisas, elas andando de maneira mais calma, de maneira mais devagarinha. Então, foi aquilo que eu falei. Se vocês estão vendo aí uma pegada muito alucinante, querendo ou porque querendo a pessoa, calma. E finalizou com a carta da dama, né? Pedindo aí pra vocês tomarem cuidado com o excesso dos sentimentos, né? Às vezes aqui muitos de vocês estão loucos para um relacionamento, porém, tem que esperar o tempo, né? Aquela coisa, tem um cara lá em cima que sabe quando as coisas vão acontecer. E a gente também tem que também ter paciência para que essas coisas, elas aconteçam na nossa vida, tá? Não dá pra gente pegar e querer as coisas pra ontem, tá bom, meus amores? Então, vamos ver o que que Ganesha quer passar pra vocês. Vamos ver o que Ganesha vai falar pra vocês, meus amores. Vamos lá. Qual que é o conselho de Ganesha pra vocês? Determinação, meus amores. Obviamente que aqui são pessoas que estão muito determinadas e sabem o que querem, né? Só que aquela coisa, né? Quando a gente tá... Nós estamos determinados, tá? A gente não pode querer impor para as outras pessoas que elas façam as coisas que a gente quer. Então, nessa parte de determinação, meus amores, a gente também tem que respeitar a vontade do outro, tá? O tempo do outro. Por exemplo, aqui a gente já viu que é uma pessoa que tá vindo uma pegada mais calma, que tá vindo transformando, tá vindo ali querendo vocês, mas também aí querendo, de certa maneira, esse tempo, né? Querer entender aonde tá vindo, entender aonde está pisando. Então, tenham a determinação do que vocês querem. Saibam o que vocês querem, né? Tipo, não é vocês estão saindo com essa pessoa e porque a pessoa não está demonstrando, porque a pessoa não está fazendo o que você quer que ela faça, né? Tipo, querendo ou não, agilizando, né? As coisas. Porque tem gente que conhece a pessoa hoje, já que tá namorando amanhã. E, às vezes, não é assim, né? Tem um tempo pra isso. Então, foquem em alguma coisa, tenha a determinação do que vocês querem. Se é o tal fulano que vocês estão pensando, valoriza o tempo que vocês estão com ele. A determinação é ficar perto dele. Então, beleza. Vocês estão determinados a isso. Eu tô determinada a ser feliz com fulano de tal. Lindo. Então, foca nele. Não fica focando num, no outro, no outro, no outro. Tá bom, meus amores? Se vocês gostaram da tiragem, deixa seu like, tá? E se vocês, de repente, quiserem a tiragem, essa tiragem aqui com a energia de vocês, não esquece de entrar no www.priscilaholistica.com E bora aqui pra nossa última pedrinha, que é a calcita laranja. E vamos lá, meus amores. Vamos ver o que que é ele ou ela. Sente, pensa e o que vai fazer essa semana por você e pra vocês. Vamos ver. Vamos ver. Obtchau. Quais os sentimentos, pensamentos e as ações dele ou dela para as pessoas que pensaram e que escolheram a calcita laranja, meus amores? Quais pensamentos, sentimentos e as ações? Sentimentos, pensamentos e ações. Vamos lá? Vou abrir assim que fica mais fácil. Vamos lá. Sentimentos, sentimentos, as estrelas, a foice, a lua, o livro e a cobra. Pensamentos, pensamentos, os pássaros, o urso, a nuvem, a torre e a cobra. E agora, as ações. A úlcora. Hum, eu sou travada. Estou travada. Montanha. Nossa, o rato. Chicote. Meu pai do céu. E o sol. Tem de tudo nessa tiragem, né? Meu Deus. Bom, vamos lá, né, meus amores? Para os sentimentos dessa pessoa, né? E essa pessoa, ela vem vibrando, né? Num sentimento de saudade. Provavelmente, aqui, as pessoas, elas não têm a comunicação, tá? Não vejo, talvez, o sistema de comunicação. Talvez, até você já... Aqui, aqui me vem muito uma energia de pessoas que não estão nem mais juntos, tá? E aí, essa pessoa tá muito no sentimento da saudade, tá? E essa pessoa, ela tá com o sentimento da saudade, porém, ela tá... Ela quer parar de pensar em vocês, tá? Ela tá com carta central, carta da lua, com essa pessoa pensando muito em vocês. Querendo saber o que vocês estão fazendo, o que vocês estão escondendo. Se vocês já estão com outra pessoa. E essa pessoa já tá naquela vibração, tipo, disso está insuportável. Ela não aguentar mais isso. Essa pessoa não está mais aguentando isso. Esse sentimento. Ela quer cortar. Carta da força cortando a carta da lua, né? Tipo, como ela quer cortar esse sentimento de saudade, esse sentimento de dúvida, esse sentimento de posse, né? De querer saber o que tá escuro, sabe? De repente, aquelas pessoas, elas estão até stalkeando vocês, sabe? Então, eu vejo muito aqui esse sentimento de saudade com um apego muito grande no querer aí saber o que vocês estão fazendo. Então, essa pessoa, ela tá vibrando numa energia de desespero total. Por quê? Porque a carta da cobra que finalizou, tipo, como será que essa pessoa já tá com outra pessoa? Será que ela tá se relacionando com o outro? Ou com outra? Né? Então, eu vejo aqui que vocês, tipo, elas estão naquela ânsia de querer saber mesmo o que que tá acontecendo na vida dessa pessoa, né? E essa pessoa, ela tá nessa pegada aí, desesperada de querer saber o que que tá acontecendo com vocês. Ela tá vindo nessa pegada aí. Tá? Tá desesperada, tá com saudade. E tá sofrendo. Tem sofrimento. Não tá uma pessoa, uh, tô feliz. Não, tem sofrimento. Tem sofrimento sim. Tá? Os pensamentos dele, né? Dela. É um sentimento de posse, né? Ela ainda se sente muito com a posse de vocês, né? Só que ela, tipo, aquela coisa, né? É uma pessoa que tá vibrando numa posse, porém ela sabe que vocês não são mais dela. Só que ela tá tão, tipo, enfiada, né? A carta dos pássaros aqui, né? Mostrando muito, tipo, de repente, ela muito ainda presa na energia do casal de vocês. Ela ainda não compreendeu que ela é uma pessoa que ela tá sozinha agora, né? Que tem a individualidade dela pra ela pegar e viver, pra ela fazer e tal. Ela não tá entendendo isso ainda. Porque ela ainda tá muito presa a você. E aquele sentimento dela é assim. O pensamento dela é assim. Se eu largar o osso, se eu parar de mostrar que eu tô vendo, se eu parar de curtir as coisas, se eu parar de stalkear e ela ver que eu tô lá, pode ser que essa pessoa esqueça de mim. Porque ela vai esquecer. Ela vai ver que eu já deixei, que eu larguei de mão. E ela não quer que você veja isso. Ela não quer que o pensamento seja esse. Ela quer continuar no ciclo de vocês. Por mais que isso aqui faça ela sofrer. Entende? Então, o pensamento dela tá naquele pensamento que quanto mais ela demonstrar, né? Ela mostrar que ela tá ali fazendo as coisas pra você. Que ela tá, de repente, ali te dando algum respaldo. Né? Não tem comunicação, não tem nada. Ela só tá muito na parte do mental. As coisas podem pegar e mudar. As coisas podem pegar e mexer. Então, eu vejo aqui que essa pessoa, ela tá muito fechada ainda nos sentimentos de vocês. E foi o que eu falei. Num sofrimento muito grande. Por quê? Porque ela ainda tá na energia do relacionamento. Ela tá na energia de vocês. De quando vocês estavam juntos. Então, eu vejo essa pessoa, sabe, tipo, aquela pessoa, sabe quando a gente se separa de uma pessoa e a pessoa ainda acha que ela é seu namorado, que é sua namorada? E ela continua, tipo, vivendo como se eu estivesse com você. Então, ela vai fazendo as minhas coisas. Tipo, ela te manda bom dia, ela te manda boa tarde, ela te manda boa noite, ela pergunta como é que você tá. Só que eu vejo aqui que não tem nem resposta, de repente. Vocês não estão nem dando resposta pra elas. Não tem mais vínculo, não tem mais. Entende? Então, eu vejo aqui que essa pessoa, ela tá pensando muito que se ela parar, de repente, de aparecer, de se mostrar presente, ela tem medo que vocês realmente fujam. Né? Tipo, que realmente vocês... Que ela não vai ter mais nenhuma chance com vocês. Tá? E as ações dessa pessoa, meus amores, é aquela coisa, né? A ação zero. Tá? A ação zero. Tá travada, não vai tomar... Tipo, ela tá com medo, né? Energia, olha, gente, fixação por vocês total. A pessoa não para de tirar vocês do pensamento. Não para, gente. Não para. Eu vou ser direto. Eu vou ser de manhã, eu vou ser de tarde, eu vou ser de noite. Essa pessoa sofrendo. Tá? A carta do chicote, juntamente com a carta do rato, me mostrando isso, né? Uma baixa de energia, tá? Três cartas aqui que a gente pode pegar e virar e falar que uma baixa de energia danada, né? A pessoa não vive mais, gente. A pessoa não tá vivendo. A pessoa tá vivendo em prol dos sentimentos de vocês. E assim, a ação zero, tá? Tá travada. Não vai fazer nada. A pessoa vai ficar sofrendo. Que pelo menos tomasse alguma atitude, né? Fosse conversar, fosse esclarecer algumas coisas. Tiraria esse sentimento, né? Mas não. Travada. Aí o que eu vejo aqui, ó. A pessoa muito, tipo, pensando em vocês, muito na saudade, né? De como vocês viviam, de como era bom ter vocês, né? Aquela recordação, tipo, a pessoa querendo ou não, buscando uma solução, tentando achar uma solução e com muito desejo em vocês, né? Ó. A pessoa querendo cortar, né? Essa pessoa já não tá mais aguentando esse sofrimento. Ela quer cortar esses pensamentos. Ela quer ajuda, ela precisa de ajuda. Nitidamente, essa pessoa precisa de ajuda, sim. Né? É a pessoa que é obcecada. Obcecada, obcecada. Então, ela precisa tirar esses pensamentos, ó. Pessoa com uma baixa danada de energia. Pessoa tá muito cansada. Pessoa tá muito machucada. Né? Os pensamentos, sabe? Tipo, é... Tudo muito obscuro na vida dela. Tudo muito... Muito fechado. Ela só pensando em vocês. E ela não tá entendendo que a energia dela tá zerada aqui, né? Tá zerada. E ela só imaginando, né? As coisas que, de repente, vocês estejam fazendo, né? Aí, ó... A dificuldade, né? No se abrir, no falar, né? No expor o que tá sentindo. Tem essa grande dificuldade aí nisso, né? Carta da Montanha, junto com a Carta dos Livros, ela mostra lá que uma dificuldade muito grande de se expor, né? De, de repente, reiniciar a vida dela, né? De, de dar um novo início, de buscar novas, novas possibilidades na vida dela. Trazada, né? Com uma transformação. E assim, né? É aquela coisa. O que a gente espera aqui é que ela tenha essa clarificação, né? Que ela entenda que ela precisa puxar essa âncora aí pra começar a viver. Pra transformar alguns sentimentos dentro dela. Senão, ela vai continuar ali, ó. Com essa energia negativa, com os pensamentos negativos. Se envenenando, né? Porque tá travada. Tá se auto-envenenando, né? Sofrendo por uma parceria que não existe mais. Sofrendo por companhia que não existe mais. Sofrendo por um relacionamento que não existe mais. Fechada num sentimento negativo, de uma posse que não existe mais. E não conseguindo sair, né, meus amores? Dúvidas. Será que você ama ela ainda? Será que vocês amam ele ou ela ainda? Será que se ela deixar de falar? Será que se ela deixar de mandar mensagem? Como é que vai ficar? Como é que vai ficar a minha vida sem ela ou sem ele? Tá agindo desse jeito aí, hein? Então, aquela coisa, né? Se vocês estão aí, de repente, afastados, né? E vocês estão vendo essa situação. Se vocês quiserem, de repente, aí mandar uma mensagem, conversar. Ou se vocês também estão, de repente, querendo voltar. Já sabe que essa pessoa tá sofrendo, tá? E vamos ver o que que a Ganesha traz pra vocês. A carta da imobilidade, né? É aquela coisa. Eles estão travados daqui e você tá travado daí. Vocês estão travados daí, né? Quando a gente fala de imobilidade, é que a gente tá imóvel, né? Imobilizados, travados. Aquela coisa, tipo, não vou pra lugar nenhum. Se quiser, vem falar comigo, ele que vem. Vai saber o que que a pessoa fez pra vocês estarem desse jeito. Não julgo. Que não é minha função julgar vocês. Eu tô aqui pra orientar. Mas, é aquela coisa. Às vezes, a gente tem que... A gente tem que repensar em algumas questões da nossa vida. E se a gente tá vibrando, né? Tipo, se a gente, de repente, é a pessoa que tá mais consciente na situação, por que não, de repente, soltar, né? Libertar. Falar, fulano, vai viver. Porque eu não quero mais isso. Pra mim, isso já não deu. E libertar mesmo, né? Essa energia. Porque muitas vezes a gente precisa apenas libertar. Ai, nossa. Teve de tudo aqui hoje, né? Muito bom. Muito bem. Meus amores, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram da tiragem, não esqueçam de deixar o seu like. E se vocês querem fazer essa tiragem com a sua energia, não esquece de acessar o www.priscilaholistica.com Meus amores, um beijo enorme. Gratidão. Fiquem com Deus. E op, tchau. Tchau, tchau. Ah, e não esquece que hoje tem like. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.